Estamos de volta, hoje recebendo aqui Jarbas Homem de Melo, Chaplin, o musical, ele tá em cartazes, aqui no intervalo, eu pedi pra ele me ensinar a andar igual o Chaplin, né? Não deu assim muito certo, mas assim, eu dei o meu melhor. Em minha defesa, eu gostaria de dizer que ele passou sete meses treinando, tá? Então eu tive pouco tempo, mas é divertido. Andou super bem. Ele fazendo é o próprio Chaplin, né? Agora é a hora que não funciona tão bem assim a coisa, mas o que vale é o esforço, né, gente? Tem que dar o ponto da tentativa. É difícil com a bengala na mão. Mas duas semanas é a versão feminina, certeza. Opa! A Natália Sousa falou, chama o Samu, porque ela vai bater com a bengala na própria cabeça. Mas Jarbas, falando sério, a preparação deve ter sido muito intensa, né? Porque... Muito intensa. Eu tive um tempo grande pra me preparar, porque eu soube que eu ia fazer, a gente comprou os direitos do espetáculo. A Cláudia com o Chaim, o Santo Chaim, que é o sócio dela. Então, durante sete meses eu fiquei vendo tudo dele, lendo todas as biografias e tentando me aproximar da fisicalidade dele. Porque ele era acróbata, bailarino, circense, tocava violino, tocava violonchelo, era compositor. Quantos filmes você assistiu pra fazer o... 85. Uh, tudo, tudo que o Chaplin fez. Tudo, assisti tudo, mais de uma vez, assim. Tem alguns filmes eu assisti várias vezes, assim. Porque tem algumas gags que a gente repete no teatro. Gags? O que é isso? É, gags são piadas físicas, né, do cinema mudo. Então, algumas a gente repete no palco, faz ali ao vivo na hora. Então, eu fiquei aprendendo aquilo sozinho durante muito tempo. Não é só a gente que tá gostando desse papo, não? A Adriana Barbosa, nossa aliada aqui, que nos ajuda em empreendedorismo, já fez uma observação que o Chaplin é um empreendedor também, né? É um empreendedor, que visão, cara. 360, o cara tinha estúdio, é isso? É, ele foi um dos únicos atores que teve seu próprio estúdio e a sua própria distribuidora de cinema. O visionário, né? O visionário. O visionário pra cada época. Eu sempre falo, né? Porque ele era um gênio e eu acho que ele tava na hora certa, no lugar certo, né? Onde o cinema tava começando, ele chegou em Los Angeles em 1912. O cinema começou a aparecer lá no final, né, 1898, por ali, começou a expandir muito pro mundo. E aí ele chegou ali com aquele personagem que ele descobriu no desespero, porque ele era do teatro. Ele chegou em Los Angeles, não conseguiu entrar no estúdio de medo. Ele ficou três dias rondando o estúdio do Max Sennett, sem conseguir entrar. E ele chegou pra gravar e o Max Sennett, que era o produtor, falou assim, ó, seja engraçado. Mas o que eu faço? Seja engraçado. E ele não foi engraçado, ele não conseguiu, não sabia o que fazer. E ele quase foi demitido no primeiro dia, quase voltou pra Londres com uma mão na frente atrás. E nesse desespero, naquela noite, ele entrou num lugar que tinha figurinos e tal e criou o Carlitos naquela noite. Lembrando das histórias da mãe. Meu amigo, minha amiga, se você quase foi demitido ou foi demitido porque acharam que você não dava pra nada, já tomou um monte de não na sua vida, olha aí, você pode até virar um Chaplin, é seguir firme. Nath Souza, o que que tem de pergunta? Então, olha só, o Alexandre de Montes Claros, Minas Gerais, te convida pra ir pra cidade dele. E a Thelma de Arassatuba também, falou, precisa vir pra cá. E aí tem a Gabriela de São José dos Campos, de Arbas, que pergunta se você teve que fazer alguma alteração física de emagrecer, de engordar, de pintar o cabelo pra fazer o personagem. É, físico, assim, eu uso duas perucas durante o espetáculo, que ele vai envelhecendo, né? E ele era muito crespo, tinha o cabelo muito enroladinho, então eu preciso dessas duas perucas. E eu não posso engordar e nem ficar muito forte, eu tenho que ficar mais magro, porque ele era muito franzino, né? Ele era pequenininho. E até pra poder fazer todas as gags físicas, né? Os truques que tem no espetáculo, tem algumas acrobacias também, algumas coisas. Então tem que estar muito em forma, mas tem que estar magro. A gente já aprendeu uma expressão do teatro aqui, gente. Quando for conversar com gente de teatro, a gente já sabe o que são gags, que são as piadas corporais. Eu tô dando uma brasileirada, eu falo gags, mas são gags. Tudo bem, é a pessoa que quase deu com a bengala na cabeça. Quase virei uma gag, ó. Quase virei uma gag, tá tudo bem. Gente, o Jarbas, pra quem não sabe, quase todo mundo sabe, né? Mas pra quem não sabe, o Jarbas é casado com a Cláudia Raia. Eles já trabalharam muito juntos. Então a gente, claro, né, pediu pra ela falar um pouquinho sobre isso. Olha o que ela falou do maridão. Aqui a gente tem umas imagens. Como é que é trabalhar com o maridão? Maravilhoso. Ele é um ator que todo produtor sonha, né? Eu já trabalhei muito com ele como atriz e produtor ao mesmo tempo, né? Ele é um colega maravilhoso, super generoso, super calmo, super equilibrado, super comprometido. E como produtora, é muito bacana você trabalhar com esse tipo de elenco. E o Jarbas, ele é um cara que todo produtor sonha. É uma delícia produzí-lo. Ai, que declaração de amor maravilhosa! A gente é muito apaixonado. Quantos anos depois dessa paixão? A gente começou a namorar em finalzinho de 2011. Ó! Já vão oito anos aí. A Luana, do Rio Grande do Norte também, tá contando a história dela aqui, dizendo que conheceu o esposo durante o trabalho, que eles não tinham muito tempo ali de se encontrarem, mas eles davam um jeito, eles se encontravam sempre no almoço. Ela ia primeiro, ele ia depois, acabaram se apaixonando, estão casados até hoje. Pois é, essa é a conversa agora que a gente vai ter com um casal que também se conheceu no trabalho. Ela era estagiária, a Cíntia. No primeiro dia que ela começou a trabalhar, ela já olhou ali, já reconheceu o futuro marido. E eles têm uma história super legal e vão entrar aqui nessa conversa, vamos nos conectar. Cíntia, bom dia! Oi, bom dia! Obrigada por entrar nessa conversa. Conta pra gente qual é o desafio, pra quem tá assistindo a gente, tá ali começando um clima, mas tem medo, será que vai atrapalhar o meu trabalho, será que isso impacta? Como é que foi pra vocês? Porque pra vocês virou final feliz, né? Vocês ficaram juntos. Ficamos juntos, sim. No começo foi aquela paquera, foi muito interessante porque logo que eu estagiei, no primeiro laboratório que eu fui estagiar, que eu ia estagiar em cinco, quem me atendeu foi meu marido, hoje né, meu marido. Logo no primeiro dia já teve aquela troca de oleales e foi uma conquista bem bacana, viu? Eu falo que eu estagiei nessa firma pra conhecer ele. Tem alguma dica prática pra não virar confusão, não misturar ou não ter problema? O que que você aprendeu pra fazer funcionar amor e trabalho? Ah, então, lá na verdade nem podia, né? Nessa empresa, na verdade, nem podia ter esse relacionamento e tal. Ficava mais um discreto mesmo, né? E nós fomos caminhando, assim. Mas foi uma paquera bem avassaladora, vamos dizer assim. Era difícil se controlar um pouco. Como é que é a realidade hoje? Vocês ainda trabalham juntos? Já tá cada um num espaço? Tem uma família, né? Virou família. Já viramos família com três filhos lindos, maravilhosos. Eu parei de trabalhar, né? Eu saí da empresa. Meu marido continua na mesma empresa. Muito obrigada, Cíntia. E tudo de melhor aí, um ótimo feriado. Obrigada por entrar nessa conversa. Agora, o que a gente quer fazer é orientar você que tá vivendo essa realidade pra fazer direito, pra não ter problema no trabalho. Então, a Gabriela, que é psicóloga, a Gabriela Lembo, também vai entrar na conversa pra dizer pra gente, assim, quais são os pontos de cuidado? O que que a gente faz pra dar certo? Gabriela, bom dia. Bom dia, bom dia, gente. Então, eu acho que é legal, muito legal a história que a Cíntia contou, mas acho que a gente tem que saber dividir, discriminar os ambientes. Isso eu acho que ficou mais importante. Saber o que que é o ambiente de trabalho, o que que é o ambiente de casa e nunca levar o trabalho, os problemas do trabalho, pra dentro de casa, no relacionamento. Esse é o desafio, né? Talvez, pra quem trabalha junto, tá no jantar e abrindo os e-mails do trabalho e discutindo os problemas. O ideal é tentar desenhar uma linha mesmo e ter o espaço pessoal. Exatamente. O que é de trabalho, resolve no ambiente de trabalho. O que é de casa, resolve no ambiente de casa. E nunca misturar um e outro, porque senão os problemas do trabalho acabam virando problemas pessoais do casal e isso não é legal. Pode acabar interferindo na relação. E eu acho que a inteligência, o conhecimento, a autoreflexão mais importante é saber quando que é a hora de dividir realmente pra sempre. Falar, não dá pra trabalhar porque tá impactando na minha vida pessoal. ou não dá pra continuar essa vida pessoal se eu quiser manter o meu trabalho também. É, agora... Eu acho que é importante. O desafio é esse, né, Jarba? Vocês conseguem fazer isso? Porque na teoria é uma coisa, né? Na prática, cada casal... A teoria na prática é diferente, né? A teoria na prática é muito diferente. E cada casal acaba encontrando o seu caminho, né? Como é que é? Vocês estão ali jantando e falando do espetáculo de amanhã? A gente, como trabalha com criação e com projetos, que a gente fica projetando, né? O que a gente quer fazer, qual espetáculo a gente vai trazer, o que a gente vai comprar. Então, quando a gente sai de férias, a gente vai ver espetáculos. Então, a gente tá sempre trabalhando. Mas chega uma hora que eu falo assim, chega, me dá o celular, desliga, pronto. Ela faz isso comigo também. A gente, não, vamos ficar dois dias fora agora, vamos pra um lugar, vamos descansar. A gente tem que dar uns limites, assim, porque senão a gente vira uma coisa só mesmo. E às vezes o problema é ciúmes, né? A Rosângela, por exemplo, de Guaratuba, no litoral do Paraná, disse que conheceu o companheiro no trabalho e que gerava isso muito ciúmes. Porque às vezes ele ia perguntar, tirar uma dúvida com uma companheira de trabalho e ela ficava, não, mas o que ele tá conversando com aquela mulher? E aí eles tiveram realmente que resolver. Ou é namoro ou é trabalho, as duas coisas não dá. Então, tem gente que não consegue conciliar mesmo, né? É, cada história é uma, né? Gabriela, muitíssimo obrigada pelas orientações. Sempre bom te ver por aqui. Ótimo feriado pra você. Tchau, pra vocês também. Bom dia. Bom, a gente segue falando de amor aqui. Eu vou pedir pra me acompanhar a Gilmara e a Marina, que agora a gente vai conversar sobre essa história de conciliação, né? Bem-vinda, Gilmara. De amor e carreira. Bem-vinda, Marina. Chega pra cá. Porque carreira e vida pessoal, essa conciliação, não é todo mundo que tem a sorte de trabalhar com uma mulher e dar tudo certo, como é o caso do Jarbas. E são muitas as mulheres que vivem um dilema super moderno, que é o dilema que a Gilmara viveu até muito pouco tempo atrás, que é de colocar mais energia no trabalho, naquilo que era mais urgente, e enxergar a carreira como o que é mais importante naquele momento e dar uma esquecida ali dos laços afetivos, né? A Gilmara tem 40 anos, é solteira e tá aqui pra contar pra gente como é que foi esse momento, quando é que ela se deu conta que no caso dela a balança estava desfavorável pro lado da carreira e como é que ela saiu dessa história, tomando uma decisão e usando tecnologia, né, Gilmara? A gente começa a se questionar, porque de repente, quando você está sendo convidada direto pra achar de bebê, casamento, e você fala assim, ué, e a minha hora, né? Quando que vai chegar a minha hora? Então, a gente, as mulheres, de uma certa forma, tá nessa fase de empoderamento, então a gente tá se dedicando ao trabalho e carreira, e você entra nessa espiral e quando você se dá conta, você fala, peraí, tem alguma coisa aqui que eu não tô cuidando aqui, né? E o coração, né? Também precisa, né? Pois é, mas fica tranquila porque você não tá sozinha, viu? Tem muita gente nessa mesma situação. A boa notícia é que dá pra gente pegar o próximo bonde mais fácil do que a gente imagina. E na internet, que a gente já usa pra tanta coisa, tá aí pra facilitar também a nossa vida amorosa. No nosso dia a dia, a gente tá o tempo todo, né, usando site, aplicativo, e a gente pode fazer isso também pra conhecer gente bacana. Pode ser uma ferramenta muito útil. Não faz a menor diferença se um relacionamento começa porque você se conheceu no trabalho, se conheceu no bar, ou se conheceu pelo celular. O que interessa é que essa relação seja construída com empatia, com conexão, com entrega. E é por isso que hoje a gente trouxe a Marina Simas aqui pra conversar um pouquinho sobre esse assunto, porque ela é consultora de relacionamento do Par Perfeito, que é o maior site de aplicativo de relacionamento do Brasil. Então, Marina, já era essa história de que, ai, internet, bicho de sete cabeças, vou conhecer alguém virtual, não sei. A gente já entendeu que pra conhecer parceiros em potencial, pra compromisso sério, a internet pode ser um aliado bom, né? Exatamente, né, já foi o tempo, né, que você iria num barzinho, por exemplo, você conhece uma pessoa, né? Na internet tem várias pessoas... É matemático já, mas é uma pessoa ideal, né? Ao mesmo tempo, com o perfil ideal que você quer conhecer. Então, é muito prático, a ferramenta é muito boa, é muito segura, é muito confiável. Então, essa é a dica, você, num movimento só, você pode conhecer um monte de gente, né? Potencializar, né, Gilmara? Se jogar aí de cabeça, de coração, botar os preconceitos de lado, usar a tecnologia a nosso favor. E eu queria mostrar agora pra vocês como é que funciona o Par Perfeito. São dois mil casais que são formados todo mês, né, Marina? Não é esse o número? Isso, dois mil por mês, que se conhecem, conversam e saem do programa porque começam a ter um relacionamento sério. Ou seja, sai do virtual ali, vamos pro real. A Natália Sousa tá aqui, ó. A Natália Sousa tá quase pulando aqui pra entender como é que funciona o negócio. Vamos mostrar aqui como é que a interação começa. A gente vai colocar aqui pra você entender o passo a passo. Esse é o aplicativo. Ali é super simples. Primeira coisa é você instalar, você vai na sua loja de aplicativo, tem iOS, tem Android. Instalou ali o aplicativo, pronto. Você já fica ali no seu celular. Você tem na tela do celular, né, Gilmara? Tem. É o melhor jeito. No celular facilita o uso, né? Porque qualquer local que você estiver pode estar mexendo, né? Tá indo pro trabalho, voltando do trabalho. Então, facilita muito. É isso. E ali, uma das coisas que eu acho mais legal dessa história de aplicativo é que você... Olha aqui, já tem um... Nossa! As informações de perfil. Perfis com foto são até 20 vezes mais vistos. Então, o aplicativo vai te dando as dicas à cola do que você precisa fazer. E tem uma série de características, de interesses que você vai selecionando ali. Isso facilita muito, né? Aqui, por exemplo, quais são os seus interesses? Aí você vai marcar o que você gosta de fazer. Por exemplo, a que idade, né, Marina? Isso. Entre 29 e 40 anos é o pretendente que a Gilmara gostaria de conhecer. Tá valendo, né? De 29 a 40 anos. E interesses, Gilmara? Quais foram os interesses que você marcou ali que você quer no seu pretendente? Ah, eu coloquei que gosta de passear, que gosta de sair, que gosta de animais, né? Acho que tem algumas particularidades que é bacana que o Pai Perfeito propõe aí que você coloca. Então, já vai criando uma afinidade aí pra encontrar... Nossa, a possibilidade da relação dar certo é muito maior, né? Porque você encontra alguém que tem gostos similares aos seus, né? Exatamente. Demais. Olha esse aqui, os interesses, você já pode marcar, interesses de negócios, viu, Adriana? Esse cara gosta de negócio, pra você tem que gostar de negócio. Já dá pra você entrar nesse time aí, Idri. O que você marcou aqui, Gilmara? Olha, eu coloquei ali músicas e shows, cozinhar, porque eu gosto bastante, artes cênicas, coloquei também, acho que foi, cadê? Enologia também. Olha, ela gosta de tomar vinho. Então, muitas vezes, aquele assunto que ia demorar pra chegar ali na conversa presencial, você já filtrou ali no aplicativo. E até a altura, minha gente. Até a altura. É maravilhoso, né? Muito bem. Você pode escolher se quer que fume ou não, né? Várias coisas. 65, 2 metros, um, tá um... Já bem? Uma margem boa, né? Enriquece muito. Muito bem, ó. Detalhe sobre o fato. Gente, renda mensal, gente. Renda, escolaridade, filho. Viu como é fácil? O Parperfeito tem mais de 30 milhões de pessoas cadastradas, não é isso, Marina? 30 milhões de usuários, pessoas que estão ali já fazendo cadastro e quem sabe pode estar ali o próximo amor da sua vida, né, Marina? Exatamente. É muito prático a utilização, é muito fácil, né? E muito eficiente. Faça o seu cadastro. É só entrar em www.parperfeito.com.br ou, se você preferir, baixar o aplicativo no celular. O amor da sua vida pode estar ali, ó, a um clique de distância. A gente, muito obrigada por terem vindo, meninas. Jarbas, foi demais ter você aqui, adorei. Obrigado. Muito obrigada. A gente vai para o intervalo bem rápido e a gente já volta. Vamos falar sobre jaca, bife de jaca. Já ouviu falar nisso? Vamos fazer aqui no palco. A gente volta já, já.